Música Por exemplo, faço mais um render dessa cena, vamos ver aqui que a renderização vai ficar um pouquinho mais escura, menos estourada no caso e a partir de agora eu começo a editar esse objeto então primeiramente na madeira, vamos editar aqui o material da madeira para a gente poder manter aquela mesma ordem e nesse material da madeira aqui, nós vamos criar um efeito chamado BAMP, que é um efeito de rugosidade para isso eu vou utilizar o mesmo bitmap que nós temos, vou ligar ele aqui no nosso BAMP, BAMP Map vamos dar um zoom aqui para você ver então nesse BAMP Map aqui eu vou criar mais um mapa de saída, vamos aqui na lateral eu vou pegar aqui um mapa chamado Color Correction, vamos ligar nessa linha do BAMP aqui nós temos a coloração do nosso material, só que eu quero tirar essa saturação, ou eu quero tirar essa cor então eu vou clicar duas vezes no meu material e vamos reduzir essa saturação vamos deixar aqui em tons de preto e branco não sei se dá para vocês verem, mas se eu aumentar aqui o contraste, fica mais visível isso aumentando o contraste e reduzindo o brilho eu vou deixar aqui os valores em zero, que é o valor padrão e deixamos desta forma a partir de agora, com esse BAMP, o nosso objeto vai ter uma leve rugosidade inclusive eu vou fazer aqui a renderização dele para vocês verem, vamos renderizar bem de pertinho aqui só para a gente ver aqui o detalhe do BAMP então renderizando de perto, nós temos esse efeito aqui da madeira acontecendo agora esse efeito aqui para mim está bom, se não estivesse bom eu posso ir lá no meu material, clicar no nosso diffuse map no caso da madeira, aqui no Vray MTL vamos lá em maps e eu ajusto aqui a intensidade, eu posso colocar mais forte ou mais fraco posso ajustar a intensidade através do Color Correction deixando essa imagem mais escura ou mais clara isso aí eu vou deixar a critério de cada um esse valor aqui para mim de 30 está bom vou reduzir só um pouquinho, vou colocar aqui em 20 eu gosto sempre de trabalhar valores a menos isso aqui deixa o objeto um pouquinho melhor e agora vamos voltar a coloração mais uma vez lá para o nosso diffuse map então voltamos a coloração, fazemos mais um render dessa peça falta agora o brilho dessa peça então vamos cancelar essa renderização vamos pegar aqui um novo material para a gente poder simular o brilho eu preciso de um ambiente então vamos pegar aqui uma nova textura chamada HDR eu separei essa textura que vocês podem baixar ela lá no nosso site e ela é uma textura de um cenário interno seria mais ou menos um ambiente aqui essa textura eu vou ligar lá no nosso Environment então vamos ligar aqui dentro do nosso Environment Map aqui acabou fechando então tenho que deixar a janela do lado agora sim ligamos ao Environment Map deixamos como instância e eu vou conferir aqui para ver se está certinho vejam que está como Environment, Spherical Environment se estiver como textura não vai funcionar então deixe como Environment, Spherical Environment uma vez feito isso podemos fazer aqui mais um render distante só para vocês verem que agora terá um cenário em volta do nosso modelo e esse cenário vai simular o reflexo desse cabo agora eu vou trabalhar aqui de um modo que eu gosto de trabalhar geralmente eu faço isso para mostrar para vocês inclusive o efeito eu vou deixar esse reflexo aqui no valor máximo dele e faço aqui uma renderização desse cabo com o reflexo no valor máximo eu tenho esse efeito aqui sobre a superfície do cabo agora eu vou reduzindo gradativamente esse efeito de reflexo então vamos aqui no nosso reflexo vou reduzir um pouquinho um pouquinho mais um pouquinho mais até reduzir o reflexo outra coisa que eu vou deixar aqui é o reflexo bem próximo da coloração então deixo um reflexo mais amarelado que seria ali a cor da madeira um bege bem clarinho bom, feito isso vamos aumentar agora o gloss ou reduzimos o valor gloss na verdade para 0,75 e ele vai gerar esse efeito de gloss aqui sobre a superfície outra coisa que pode ser feita aqui nesse material é o ajuste da cor se você achar que essa cor está muito intensa você pode colocar mais um color correction ligado aqui a coloração e nessa correção de cores que você vai ajustar então por exemplo a saturação dessa cor está muito forte eu venho aqui na saturação e vou reduzindo a saturação dessa cor ou desse efeito aqui do bitmap além da saturação nós temos aqui os canais de brilho e reflexo ou no caso brilho e contraste desculpa e temos também o rose shift que seria a troca de cor eu posso deixar aqui uma cor rosa posso deixar aqui uma cor roxo amarelo, azul e assim por diante mas eu vou deixar aqui na cor padrão também vou deixar aqui em 0 vamos alterar aqui a saturação reduzindo um pouquinho o brilho também eu vou deixar com menos brilho e menos contraste então observem que a madeira ela vai modificando a característica vamos lá no material mais uma vez V-Ray MTL vou deixar aqui o reflexo menor vamos reduzir esse reflexo aqui na saturação eu acho que nós podemos aumentar novamente deixamos a imagem um pouquinho mais saturada e acredito que aqui já esteja bom esse material do nosso material de madeira no caso o material de madeira já está ok vou deixar aqui em cima vamos fechar esse material para organizar aqui a nossa cena o próximo material é o material do metal material bem interessante então vamos virar aqui a nossa câmera mais uma vez eu vou deixar o material aqui bem posicionado para a gente poder ver os detalhes e agora eu vou começar a alterar o material de metal então o material de metal a primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar o reflexo vamos colocar um reflexo máximo então deixei o reflexo intenso o diffuse color vou deixar aqui em preto totalmente preto para ele gerar esse efeito aqui para a gente vamos inclusive virar um pouquinho a câmera aqui para ficar melhor ok nesse material escuro aqui eu vou ativar o nosso gloss vamos deixar o gloss aqui em 0,8 só para ver aqui a superfície como que ela vai alterando conforme eu vou aumentando o gloss ele vai deixando a superfície levemente borrada com esse efeito granulado com esse efeito de gloss na verdade vou deixar aqui em 0,8 acredito que esse valor esteja bom e aqui no V-Ray nas mais recentes versões do V-Ray nós temos esse efeito aqui chamado Metalness nesse efeito aqui basta você colocar no valor máximo que ele vai simular o efeito de metal só que aqui eu tenho que cancelar essa renderização vamos cancelar e vamos fazer aqui um novo render para ver aqui como que vai se portar aqui outro detalhe que eu acabei esquecendo é que em diffuse color nós devemos deixar claro vamos deixar aqui branco fazemos a renderização e ele vai fazer esse efeito aqui do metal agora eu vou escurecendo levemente vamos deixar aqui a renderização interativa eu vou escurecendo para vocês verem que ele vai modificando o material então aqui a tonalidade do metal vocês vão escolher de acordo com a necessidade bom, criamos um efeito básico do metal agora vou deixar aqui o efeito de reflexo na resina vamos só aumentar aqui o reflexo dessa resina não dá para ver aqui claramente mas ela tem um reflexo para a gente poder ver isso eu vou até criar aqui um novo objeto na frente dela vou criar aqui uma pode ser uma esfera mesmo criamos aqui uma esfera azul vou deixar a esfera na base e vejam que ela vai gerar um reflexo leve mas vai gerar voltando aqui na resina vamos aumentar esse efeito aqui do reflexo da resina deixa eu ver aqui porque ela não está repetindo direito vamos ver aqui gloss, ok vamos reduzir o gloss e agora sim aparece lentamente aqui vai aparecendo o reflexo da nossa esfera nesse objeto aqui no diffuse eu vou mudar também vamos mudar aqui a tonalidade do diffuse o gloss eu vou deixar em 0,8 eu quero um reflexo bem baixo aqui nesse modelo e aqui aparentemente está bom outra forma de fazer materiais de metais aproveitando aqui as dicas para você que não tem as versões mais recentes do V-Ray inclusive eu vou criar aqui um novo material do V-Ray MTL e a esse novo material eu vou adicionar essa bolinha aqui se você não tiver o efeito do metal na versão do V-Ray você pode simplesmente vir aqui no seu material deixar aqui o diffuse inicialmente branco e você vai vir aqui vejam que o Metal Ness ele não está ativado você vai desativar aqui a opção Freeze Now Reflections e vejam que ele já vai transformar aqui a esfera com o efeito metálico a partir de agora é só trabalhar o gloss dessa esfera então um objeto de alumínio por exemplo seria um gloss baixo um gloss alto seria um objeto cromado aqui de perto vocês vão ver que vai ficar um cromado aqui bem interessante mudando o diffuse para uma coloração mais escura não vai alterar em nada diferente do material de metal que o diffuse ele acaba alterando a tonalidade do metal mas isso aí é só um detalhe tá? bom, material de metal está pronto falta só Música 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 Legenda Adriana Zanotto